Olá, sejam muito bem-vindos, estou começando mais um debate virtual. No programa de hoje nós vamos falar de um dos setores mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus, o dos restaurantes e bares do estado. Quem conversa com a gente é o empresário João Browni, a analista do SEBRAE Luiz Nogueira e o presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro, Fernando Blower. São eles que vão nos ajudar a entender como está o atual panorama desses estabelecimentos e quais têm sido as principais dificuldades para a retomada das atividades durante o novo normal. Sejam muito bem-vindos, João, Fernando e Luiz. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa. Bom dia, obrigado. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia, obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer estar falando com vocês. Bom, eu vou começar a nossa conversa falando sobre uma pesquisa levantada pelo Sindicato de Bares e Restaurantes aqui do Rio de Janeiro, que apontava que cerca de mil restaurantes e bares fechariam durante a pandemia, que não conseguiriam reabrir as portas após a retomada das atividades, que representaria 10% do total desse setor aqui na capital fluminense e impactaria mais ou menos 20 mil empregos diretos. É isso tudo mesmo, Fernando? Eu queria que você faça um pouquinho como é que está o atual panorama. Hoje completam aí 25 dias desde que a reabertura foi permitida. Quais têm sido as principais dificuldades encontradas aí pelo setor? Bom, vamos lá. Bom, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Espero que a gente consiga trazer algumas informações úteis, relevantes nesse momento tão difícil que o nosso setor está passando. Como você bem citou, é o nosso setor de longe foi um dos mais afetados por essa crise. A gente tem custos fixos muito altos e, por conta das características do negócio, muitos tiveram faturamento reduzido a zero e outros ainda operaram com delivery, mas com delivery que não suportava nem de perto aqueles custos que seriam necessários, aquela receita que seria necessária para dar conta da manutenção de empregos e até dos negócios. E, por conta disso, muitos infelizmente fecharam, inclusive marcas icônicas do Rio de Janeiro, restaurantes muito tradicionais, muitos deles com décadas de funcionamento. Então, quando a gente está falando disso, a gente não está falando só de emprego e geração de impostos. A gente está falando também, muitas vezes, da cultura da cidade, do potencial turístico, de questões até afetivas e sentimentais de um certo bairro, de uma certa região, que se perdem também quando essas marcas tão queridas vão embora. Então, o impacto que a gente está sentindo aqui é muito expressivo e, infelizmente, tende a piorar. Vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, mas a gente sabe que essa retomada vai ser uma retomada muito lenta, está sendo muito lenta, esses 20 e tantos dias de abertura mostraram isso e confirmam, na verdade, uma expectativa que a gente já tinha de que o nível de faturamento seria muito lento, mês após mês, até o fim do ano. Também vou falar um pouco disso mais para frente. Vou trazer aqui alguns dados atualizados dessa pesquisa. A gente estima que esse número inicial de mil estabelecimentos tenha aumentado nos últimos tempos, porque a gente viu esse impacto, sobretudo, na hora da reabertura, quando ficou mais evidente que outros negócios não reabriram quando se esperava que eles reabrissem. Então, a gente tinha, antes da pandemia, no Rio de Janeiro, 10 mil estabelecimentos lá na cidade e, talvez, o último levantamento mostrava mil estabelecimentos, deve estar chegando a 1.500. cerca de 15% da categoria fechou em definitivo, seja porque não conseguiu retomar, porque não conseguiu empréstimo, não conseguiu pagar as contas, seja porque entendeu que reabrir seria tão custoso e tão complicado que era melhor parar de perder e tocar a vida por outros caminhos. Isso também foi comum em redes, que, às vezes, tinham vários estabelecimentos, ele fecha alguns para poder redistribuir a equipe e diminuir esse impacto. A gente estima também que cerca de um terço das empresas não devem chegar até o fim do ano. E por que eu estou sendo enfático nessa história da retomada e das dificuldades? Duas coisas que são muito relevantes nesse momento. De um lado, a gente tem as restrições, a gente vai falar disso um pouco mais para frente também, mas as restrições de funcionamento que implicam numa redução de faturamento e num aumento de despesas, isso é muito complicado durante um certo período. Além disso, as pessoas estão evitando de sair, e isso é justificável, muitas tiveram até perdas dentro da família, então é um momento realmente muito complicado para a sociedade como um todo, mas também tem o aspecto econômico. Muitas pessoas perderam o emprego ou tiveram diminuição de renda. E, portanto, os bares e restaurantes são, muitas vezes, o termômetro da sociedade. Se a sociedade está bem e está com uma boa expectativa de futuro, ela está saindo, está comemorando, está tomando um chope, está jantando fora, está vivendo. Se a sociedade está num momento mais difícil, naturalmente, ela vai se retrair. E é isso que a gente está vendo nesse momento. Um outro dado relevante também, que a gente tem é que mais ou menos um quarto dos estabelecimentos, mesmo que queira reabrir, ainda não optou por fazê-lo. Está esperando uma diminuição das restrições e até esperando sair algum empréstimo, alguma coisa que dê chance para ele ter uma retomada um pouco mais firme. Isso está um pouco difícil nesse momento. A imensa maioria das empresas não teve acesso a crédito emergencial. Esse é um outro ponto que a gente precisa endereçar, principalmente junto ao governo federal. E o último aspecto que eu queria levantar, muito relevante, é com relação às questões sociais envolvidas. O Rio de Janeiro foi a segunda capital, atrás de São Paulo, que mais perdeu pós-desde-trabalho em bares e restaurantes no Brasil. E nós fomos o segmento que mais demitiu nessa crise. A gente demitiu muita gente. Infelizmente, esses números tendem a aumentar. As perspectivas do FMI dão conta de que a gente só deve voltar ao patamar de 2019, ou seja, o patamar pré-crise, em 2022. Então, a gente está falando que esse ano vai ser um ano extremamente difícil, e 2021 também vai ser um ano ainda de recuperação. E só em 2022 que a gente deve voltar aos patamares anteriores. Então, é um período longo, de muito arrocho, onde todo mundo tem que ter muita prudência, custo fixo baixo, e ali, mês após mês, tentando segurar suas operações. Com isso, eu só encerro esse primeiro patamar, acho que de perspectiva geral, porque acho que a gente tem muito assunto bacana, o Sebra é um parceiro fundamental nisso, e tem muita informação relevante também. E o João Brown é um empresário que tem se despontado como alguém com ideias muito arejadas, com capacidade grande de botar em prática e se adequar, adequar o seu negócio a esse novo momento que a gente está enfrentando. Então, acho que são pessoas que vão colaborar bastante nesse debate também. E aí você me traz que eu tenho mais dados e mais informações. Eu só não queria ocupar demais esse primeiro momento com muita coisa, para deixar os outros também me colocarem um pouco, mas aí eu volto com mais informações à medida que a gente for conversando. Eu só queria que você tocasse no assunto que você falou sobre os protocolos da reabertura. como é que a visão do CIDRI tem tido sobre isso? Eles têm sido muito rigorosos, têm sido custosos aos donos dos estabelecimentos. A gente sabe que eles são também, por outro lado, necessários, mas você acredita que eles poderiam ser mais flexíveis? Qual é a visão que vocês têm em relação a esse ponto específico? Isso é fundamental, Rafael, a gente tratar aqui e deixar claro. Em primeiro lugar, nós somos a favor de uma medida responsável da retomada. Ninguém aqui quer uma retomada caótica, onde a gente agrave a situação de saúde do país, que já é tão grave. Então, toda a nossa defesa sempre será por um diálogo que proteja, sim, a saúde da população, mas que seja coerente com as necessidades organizacionais das empresas, ou seja, que caiba dentro da operação. Não adianta a gente fazer um protocolo tão rígido a ponto de ser inviável para uma empresa abrir, que é o que acabou acontecendo. Muitas optaram por não abrir porque se tornou inviável. Então, é esse equilíbrio que a gente vai sempre buscar. Para encontrá-lo, inclusive, a gente se adiantou e a gente, desde o início da crise, teve uma infectologista contratada para tirar dúvidas dos nossos associados. Num segundo momento, agora mais recentemente, a gente botou em prática um modelo para todos os nossos associados ter um balcão de dúvidas. Ele pode, quando quiser, entrar em contato. Nós temos uma especialista, a Ouvira Cosolino, que é uma especialista em segurança alimentar, que está à disposição para tirar dúvidas de todos os associados, de tal forma que a gente tem um canal direto de esclarecimento dentro da nossa base. Nós criamos também já no início e viemos alimentando ao longo de todo esse tempo no nosso site sindirio.com.br uma aba chamada Plantão Coronavírus, onde todas as informações mais recentes acerca do tema eram expostas e se tornando um canal de informação seguro, específico para o setor. Porque você tinha outros canais, como a própria Lerje, Fiocruz, Zanvisa, mas que falavam de uma maneira mais genérica sobre a pandemia. E a gente se preocupou em botar um canal específico para bares e restaurantes de pé, onde a gente filtrava essas informações e dava o tratamento necessário daquilo que era concernente ao setor. Então, isso está de pé também, está lá no nosso site, vale a pena todo mundo consultar, tem muita informação relevante. Então, a gente se preocupou em ser um canal de informação seguro ao longo de todo esse tempo. Seja informações gerais, seja informações específicas. Como eu falei, o associado pode entrar lá e falar Oi, tem um aqui no meu estabelecimento, tal situação, estou fazendo certo, estou fazendo errado? Vai ter um profissional habilitado para tirar essa dúvida lá para ele. Agora, a gente tem que dividir aqui, então, entre as diferentes esferas. Na esfera estadual, houve um diálogo muito grande desde o início, junto ao CIN de Rio, até mesmo com todas essas mudanças no Executivo, sempre houve um canal muito aberto de diálogo e uma compreensão por parte do Executivo de que a nossa categoria tem uma relevância muito grande do ponto de vista econômico e social e, portanto, tem que ser consultada na hora de estabelecerem critérios. A Vigilância Sanitária do Estado, inclusive, adotou quase que integralmente a nossa proposta de protocolo e foi isso que foi considerado para fins legais. Já no município, infelizmente, o caminho não foi exatamente esse. Não houve um diálogo prévio e um dia foi publicada uma resolução no Diário Oficial. Sim, apareceu publicado e nós tomamos conhecimento dessa forma. Obviamente, tudo aquilo que não é precedido de um diálogo gera mais atrito do que consenso. Então, houve muita tensão na categoria, muitas dúvidas desnecessárias poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse feito um trabalho de conscientização e de diálogo prévio. Como não foi feito, houve uma necessidade de um trabalho de contenção de danos e de aparar arestas, que é o que vem sendo feito desde a publicação dessa resolução. Inclusive, já implicou em novas resoluções, alterando a resolução inicial. A gente poderia ter começado de uma maneira muito mais tranquila. Se a gente tivesse conversado, provavelmente não teria sido necessário nem alteração. Mas vamos em frente ao que temos nesse momento. Depois disso, a vigilância sanitária acho que entendeu a necessidade de retomada de um diálogo que sempre houve. Aliás, vale citar historicamente, a vigilância sanitária nos últimos anos tinha um canal de diálogo muito aberto com a gente, muito franco e muito de construção, de consensos e de pontes, com um caráter muito mais educativo e informativo do que punitivo. E nas últimas semanas, o que se viu foi o contrário. Acho que agora eles entenderam que esse caminho não é o mais saudável e nem o mais eficaz, porque, na verdade, não é brigando que você consegue transformar uma realidade. atuando em conjunto. E lutas foram aplicadas nessa primeira semana de reabertura. Eu sei que a vigilância aplicou muitas multas em diversos estabelecimentos, enfim. E pareceu, inclusive, que o grande objetivo... A desinformação da população também, que não respeitava também as normas. E pareceu, inclusive, que o grande objetivo era aplicar multas e interditar. Aparecia até um certo orgulho nisso. Enquanto que, na verdade, eu acho que o que a gente precisa como sociedade é que a comunidade como um todo, bares, restaurantes, poder público e clientes estejam conscientes de quais são as regras e de como aplicá-las. Então, é uma construção conjunta. E o que se fez foi botar todo o foco da responsabilidade em cima do dono de bares e restaurantes como se ele fosse responsável por toda a cidade. Você tinha camelôs e bancas de jornal vendendo na porta de restaurantes sem serem incomodados. E todo o foco estava no bar. Então, assim, eu não estou dizendo aqui que na categoria só tem anjos, mas se tiver um desvio ou outro, é certamente uma minoria. Eu posso te garantir que a imensa maioria da categoria quer atuar em conformidade com as normas, está buscando essa adequação e quer, sim, uma postura mais colaborativa por parte do poder público de tal forma que a gente tenha órgãos de colaboração e de informação e não de punição. A gente não precisa de mais polícia dentro de bares e restaurantes. Não é isso que a sociedade está clamando nesse momento. E eu acho que a gente tem que mudar essa postura. Sendo bem específico nos pontos que eu acho que estão sendo mais complicados, o primeiro houve uma confusão muito grande quanto às limitações, porque você havia uma sobreposição de limites. Era uma pessoa a cada quatro metros quadrados, 50% de ocupação e dois metros entre mesa. Quando você coloca todas essas coisas em comum no mapa dentro do bar, você vai ver que não pode caber ninguém. Na verdade, você deveria estar fechado. então não faz sentido e isso foi sendo esclarecido ao longo do tempo e uma coisa que gerou muita confusão e ainda gera junto aos fiscais é dois metros entre mesas, mas entre pessoas na mesma mesa, em todas as lives a vigilância foi muito clara em dizer que não haveria limitação no mesmo grupo social. Isso significa dizer se eu chego com a minha família e aí me interessa se a família se é pai e filho registrado no cartório. A questão não é essa. É o mesmo grupo social. Se ele chega junto, essa pessoa já estava convivendo junto antes. Então, cara, ela veio no mesmo Uber, veio no mesmo carro, muitas vezes saiu da mesma casa. Então, se houve contaminação entre eles, não é no restaurante que você vai evitar. Isso já aconteceu previamente. Então, esse grupo poderia sentar junto sem o distanciamento. Isso eles foram muito claros, porém muitos fiscais estão ainda reprimindo por conta disso. É importante que isso seja esclarecido de uma vez por todas. Então, no mesmo grupo social não deveria haver distanciamento. E sim o distanciamento entre mesas. Além disso, tem duas questões que eu acho que precisam ser superadas o quanto antes. A primeira é uma alimentação de fechamento às 11 horas da noite. Isso acaba gerando mais confusão e aglomeração do que a solução. Porque o que acontece? Um restaurante é um serviço contínuo, um bar, um restaurante é um serviço contínuo. Não é uma compra específica onde o cliente vai embora. Então, uma loja de roupa, por exemplo, se você falar que o limite é 11 horas, deu 15 para as 11, você chega, ó pessoal, a gente já vai encerrar, quem estiver experimentando, experimenta a última roupa, termina a compra e fim de papo. Mas o restaurante é um serviço contínuo, às vezes o prato está na mesa, a garrafa de vinte está pela metade. Como é que você expulsa o cliente até ele pagar a conta? Você tem todo um trabalho ali. E aí o que acontece muitas vezes? Às 11 horas da noite entra aquele circo todo, guarda municipal, PM, às vezes, ônibus do choque. Espera aí, calma. A gente está eliminando aqui uma célula terrorista ou pedindo que os bares e restaurantes organizem a saída dos seus clientes? Vamos botar o limite certo e a ação, a energia certa em cima de cada coisa. Está errado isso. E aí você acaba gerando não só mais tensão, como também o fluxo de todas as pessoas saindo ao mesmo tempo com todos os funcionários saindo ao mesmo tempo. Se você bota, se você tira essa limitação, você vai fazendo com o próprio funcionamento normal vá diluindo essa movimentação. Então, os funcionários vão saindo ao longo do tempo e os funcionários vão saindo à medida que os estabelecimentos vão fechando. inclusive vão sair em horários onde provavelmente o transporte público não vai estar cheio. Então, vai diminuir a aglomeração também no transporte público. Então, essa questão do horário é a primeira. A segunda é a proibição de bufês self-service. Mais da metade dos estabelecimentos, isso é até uma pesquisa do próprio Sebrae nacionalmente, mais da metade dos estabelecimentos, principalmente na hora do almoço, funcionam com bufês self-service. Você proíbe, você está proibindo o modelo de negócios dele. Então, não adianta você dizer ah, é permitido de outra maneira, mas não tem como funcionar de outra maneira. Então, na prática, você está proibindo. E a gente estabeleceu, ou melhor, a gente propôs, a gente tem que ter poder para estabelecer, a gente propôs medidas adicionais para bufês que, em conjunto com associações nacionais, como a Associação Nacional de Restaurantes, foram implementadas em outras cidades e estados e aqui no Rio de Janeiro não foi ignorado. A palavra certa é ignorado. Nós nunca fomos respondidos quanto à nossa proposta. Inclusive, fizemos uma live recentemente com a vigilância do Rio e a vigilância de Santa Catarina. A vigilância de Santa Catarina falou o seguinte, olha, a gente ia proibir. Quando a gente viu essa proposta, a gente achou tão interessante que entendeu que o impacto econômico seria grande e, por outro lado, a população estaria segura com esse procedimento. E o que consiste isso? Seria basicamente você, no início da linha de serviço, você, primeiro, obrigar o distanciamento de um metro entre as pessoas, ou seja, as pessoas não podem todas se servir ao mesmo tempo, teria que ter uma fila organizada. Antes dela ter acesso aos utensílios, pratos e talheres, ela teria que higienizar as mãos com álcool. Depois disso, talheres e pratos estariam embalados individualmente e a pessoa, depois de higienizar a mão e antes de entrar em contato com os utensílios, colocaria luvas plásticas descartáveis, aquela plástica transparente fininha, não é aquela de borracha, não, aquela que usa muito em salão de beleza e tal. De tal forma que se ela higienizou a mão e colocou a luva plástica, ela já não tem contato, já não vai ter compartilhamento de utensílio. Então, ela vai lá no final da linha de serviço, depois de pesar o seu prato, ela descarta a sua luva numa lixeira específica para esse fim e pronto, e vai comer normalmente. Quer dizer, você conseguiu garantir que não haja nenhum contato entre as pessoas e garantiu que o buffet continue aberto. Então, acho que essas duas medidas são as que têm gerado, o horário e a proibição de buffet são as que têm gerado maior impacto econômico e financeiro sem necessariamente proteger a população com isso. Existem várias outras, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas essa me parece que são os maiores pontos de altrito nesse momento. Tá certo. Luiz, o Sebrae também vem realizando diversas pesquisas sobre os impactos que o coronavírus tem causado nas pequenas e microempresas do estado do Rio de Janeiro. Se não me engano, já são mais de quatro pesquisas que vão acompanhando todo esse cenário desde o início da pandemia. Quais têm sido as principais dificuldades que vocês têm visto a nível estadual? Vai muito de encontro com o que o Sindirio também fala, vocês têm uma visão diferenciada? As micro e pequenas empresas estão se preparando para a reabertura? Como é que você enxerga aí esse cenário? Bom, primeiramente, queria super agradecer esse convite, essa oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer aí também o Fernando pela parceria do Sindirio conosco nesse processo tão complicado, tão árduo, e também agradecer a presença do João. Bom, o SEBRAE tem realizado algumas pesquisas, aí o SEBRAE Nacional tem feito um trabalho muito intenso de pesquisas, de levantamentos, não só sozinho, mas também com parceiros, com a NR, com a Brasel, e aí eles têm apresentado essas pesquisas de uma forma muito consistente, e isso tem sido muito bom para os estados, porque são levantamentos nacionais, mas com estratificações e separações por regiões e por estados, para a gente poder entender melhor o cenário, como que o cenário está funcionando, como que o segmento está funcionando, então, para nós estar sendo muito interessante analisar essas pesquisas que a gente está recebendo, a última foi de final de junho para início de julho, eu vou colocar aqui algumas questões que foram identificadas nessa última pesquisa, muitas delas corroborando com o posicionamento do Fernando, com toda essa preocupação que a gente está tendo, nós trabalhamos com micro pequenas empresas e trabalhamos com inúmeros segmentos e certamente a alimentação fora do lar aparece como segundo segmento mais afetado pela pandemia, ela só está perdendo hoje por meios de hospedagem, mas se você for comparar e for pegar proporcionalmente a alimentação fora do lar é hoje, eu coloco isso com toda certeza, infelizmente, o segmento mais atingido pelo número de empresas que a gente tem ao todo no Estado e pelo número que a gente tem perdido, nós já chegamos a quase 30% de perda de fechamento de empresas em definitivo no Estado, com um faturamento, uma queda de faturamento nos últimos dois meses, que variou assim, 23% das empresas fecharam, tiveram aí uma queda de faturamento entre 50% e 75% e 29%, mais de 75% de queda de faturamento e isso é insuportável, não tem como você manter um negócio vivo com uma queda de faturamento em dois meses nessa proporção, então assim, essa questão do faturamento para nós foi o primeiro ponto que nos levantou muitas questões, muitos questionamentos, a gente sabia que ia haver um aumento de fechamento de empresas, quando lá por abril a gente já imaginava que maio e junho iam ser meses muito difíceis de um fechamento muito agressivo de empresas, principalmente nas grandes metrópoles, isso aconteceu na cidade do Rio de Janeiro como o próprio Fernando colocou. Uma outra questão que a gente tem visto bastante, mais de 65% das empresas buscaram algum tipo de auxílio, algum tipo de negociação com o governo, de linhas de crédito, de alguma ajuda que pudesse, principalmente falando de capital de giro, que era o maior problema envolvendo as empresas, e mais de 85% não conseguiram nenhum tipo de retorno. E isso, para nós, é muito ruim, porque por mais que a gente tivesse tentado através do próprio Sebrae Nacional várias articulações com os bancos públicos, com os bancos, até os bancos privados, para tentar ver se aliviava um pouco as exigências que são feitas, porque o grande problema que acontece são as exigências feitas para o empréstimo e que muitos dos restaurantes, muitos dos, ainda mais pequenos empresários, não têm a menor condição de cumprir todas aquelas exigências, isso acarretou uma negação de pedidos em série e isso fez com que muitos não tivessem condições de suportar ficarem tantos meses fechados ou só funcionando por delivery. Delivery é uma questão que eu também queria colocar aqui, porque existe a falsa ilusão de que as empresas que estavam funcionando, mas elas não estavam fechadas, elas estavam funcionando por delivery. A gente tem nessas pesquisas 73% das empresas entrevistadas nas últimas pesquisas do SEBRAE não funcionavam com delivery. Então, aí você já tem um primeiro desafio, porque 73% das empresas não funcionavam com delivery antes da pandemia e durante a pandemia 72% das empresas começaram a funcionar. E eu digo que o processo de delivery de início não é um processo fácil, não é simples, não é simplesmente você colocar agora eu vou vender delivery, tá, ok. Não é assim. Existe todo o processo. É toda uma temposição, uma especificidade. a jornada do consumidor é completamente diferente de uma jornada na empresa, no restaurante, se você for ao restaurante. Todo o processo de atendimento, de uma apresentação da refeição, das normas de higiene são completamente diferentes quando você trata de delivery, onde você tem uma relação mais distanciada, é mais difícil você conseguir fidelizar aquele cliente, são desafios que são impostos aos empresários em que eles não estavam acostumados, porque 73% não faziam delivery, agora 72% do estado do Rio estão fazendo delivery, é muito pura obrigação, porque não tem outra saída, mesmo aqueles que estão abrindo, então é um processo de transição, foi um processo de transição muito drástico, num espaço curto de tempo, sem ter o conhecimento específico de como se trabalhar com isso, então isso é um outro problema muito sério, tanto que a gente está percebendo uma pequena transição, primeiramente todas as empresas correram para os aplicativos, os aplicativos já conhecidos que estão no mercado, mas hoje 69% das empresas já estão buscando o delivery próprio, por quê? Porque não tem, eles estão preferindo correr os riscos de iniciar um processo de uma forma mais individualizada, mais personalizada do que pagar as altas taxas cobradas pelos aplicativos, e aí é um custo que eles não têm mais como tirar, os problemas hoje de caixa, de capital de giro dessas empresas é imenso, muitos não têm mais condições de pagar seus funcionários, então é uma situação muito dramática, muito crítica, mas eu queria colocar aqui também outras questões importantes, que é a utilização das redes sociais, nesse contexto todo a gente tem algumas lições, muitas empresas não utilizavam, achavam que não era necessário utilizar as redes sociais, e agora a gente está vendo que mais de 60% das empresas estão usando o Instagram, mais de 58% usando o WhatsApp, essa é uma realidade e para mim vai ser o grande futuro presente das empresas, entendeu? De uma melhor utilização das redes sociais para poder vender melhor, para poder se apresentar ao mercado, então foi uma das questões mais que a gente percebeu nessas pesquisas que nos levantou muita, que nos chamou muito a atenção, né? Agora, se a gente for pensar aí no nível estadual, a gente tem mais de 20% de empresas que não abriram ainda, 40% das empresas totais do Estado são self-service buffet, aí eu corroboro de novo com o Fernando, é um número muito grande de empresas que estão tendo muitas dificuldades de abertura diante de todos esses protocolos de retomada que são colocados pelas vigilâncias sanitárias dos municípios, a gente tem feito várias palestras juntamente com as vigilâncias para tentar orientar esse público, mas eles estão com muito medo, com muito receio, não sabem como fazer, não sabem como evitar esse distanciamento, esse contato com o alimento, porque é uma outra lógica, é completamente diferente de uma pizzaria rodízio ou de um restaurante à la carte ou de um café, é completamente diferente e nós temos a grande maioria das empresas com esse subsegmento, então a gente está prestando muita atenção em relação aos restaurantes self-service e aquilo, principalmente no interior do Estado, que mais você encontra são restaurantes aquilo, self-service buffet, muito mais do que os outros, então para nós é uma grande preocupação eles não estarem conseguindo se adaptar a tempo, muitos ainda não reabriram, estão tendo muitas dificuldades e assim, só para querer fechar, mais 40% das empresas estão dizendo que eles só vão conseguir se recuperar em um ano, um ano e meio, isso também novamente, eu concordo com a fala do Fernando quando ele fala realmente de 2022, no primeiro momento, lá em abril, maio, a gente acreditava que a partir do segundo semestre de 2021, a situação poderia começar a entrar no normal, até por causa dessas boas perspectivas de vacinas e tudo mais, mas a gente já não acha isso desde junho, a gente acredita que realmente o segmento só vai conseguir um corpo, ter aí voltar alguns índices de 2019, não todos, no início de 2022, isso é muito grave porque as empresas elas precisam de movimento urgente, a gente ainda está em julho de 2020, então ainda temos um ano e meio aí de um desafio muito sério, a gente acredita que até final do ano realmente muitas empresas ainda vão fechar em definitivo, realmente, como o Fernando colocou, a questão da memória cultural gastronômica da cidade, ela está se perdendo, isso é muito triste, vários restaurantes já estão leiloando os seus utensílios, uniformes, é uma história da cidade, é uma história gastronômica que está se perdendo e isso é muito triste, a gente super dá um salve para as empresas como os empresários como o João que estão conseguindo reabrir, a gente já a gente sempre está ouvindo falar de algumas cafeterias, alguns restaurantes que estão abrindo nesse momento, a gente acha que é extremamente saudável porque é um cenário muito desolador, o que a gente percebe nas entrevistas com os empresários e com aqueles que estão começando, que estão chegando agora e com aqueles que estão fechando, mesmo assim, é um cenário muito triste, muito desolador para a cidade do Rio, para algumas cidades turísticas do interior do estado que dependem do turismo estão completamente sem saber como se manter e mesmo para aqueles que funcionam para consumo local, algumas cidades que funcionam, que não recebem tantos turistas assim, estão tendo muita dificuldade de se manter porque os próprios consumidores, isso em algumas pesquisas de um consumidor a gente está percebendo isso, mais de 70% acham que não vão a nenhum bar e restaurante nos próximos dois meses, isso é gravíssimo porque você já tem aí uma situação muito dramática das empresas e se você só contar com 30% dos consumidores é muito pouco para uma demanda, para uma oferta de bares e restaurantes muito grande, então assim, essas são as primeiras questões que eu queria colocar e falar um pouquinho depois de todo o trabalho que o Sebrae está fazendo, nós temos o nosso site, o nosso portal especial coronavírus. Eu queria que você explicasse como é que o Sebrae vem atuando nessa ajuda aos microempreendedores, às empresárias, enfim, como é que vocês têm ajudado a eles se contarem nesse caminho, essas novas adequações que estão sendo necessárias, enfim, seja adequação de delivery da rede social, ao mesmo tempo você tem que adequar isso também ao teu atendimento presencial, enfim, essas novas tendências do novo normal, como é que o Sebrae tem ajudado os empresários a chegar e encontrar esse caminho para esse novo cenário? No primeiro momento, as maiores demandas dos empresários foram, claro, sobre delivery e sua operação e como recuperar e como organizar o fluxo de caixa diante dessas questões todas. Hoje, a gente já vê, continua a ter uma demanda muito elevada de delivery e também sobre os protocolos de retomada, que isso realmente deixa todo mundo meio perdido sem saber direito como que vai agir diante desse novo cenário. O Sebrae, eu digo que ele teve que se ressignificar também. A nossa atuação era uma atuação muito presencial, muito de contato direto com o empresário. Então, o Sebrae, ele teve que também rever toda a sua operação, todo o seu modo de atuação para uma atuação exclusivamente online e que a gente pudesse atender o empresário e continuar atendendo com a mesma qualidade. Então, nós temos o primeiro site que foi criado foi o Especial Coronavírus, www.rj.sebrae.com.br www.especialcoronavírus.rj.sebrae.com.br e que lá tem vários conteúdos desenvolvidos pelos especialistas de cada segmento. Aí não tem só de alimentação, tem de vários segmentos que estão sendo atingidos ou que foram muito atingidos pela pandemia. Além dos conteúdos, tem conteúdos gerais sobre finanças, marketing digital, planejamento estratégico, vídeos, e em alguns casos o empresário ainda pode solicitar algumas consultorias que foram muito bem sucedidas. Nós realizamos várias consultorias setoriais gratuitas e para alimentação, o público que mais atendeu essa oferta que a gente ofertou a essas consultorias foi a alimentação por adular. Nós oferecemos consultorias de gestão financeira, de marketing digital, agora de gestão de processos e está tendo muita aceitação. Tudo sendo online, nesse caso, as consultorias são gratuitas. Então, a nossa atuação modificou, mas acho que a gente conseguiu atender até mais empresas. Toda semana, a gente realiza palestras online, talks com especialistas, com empresários, mostrando algumas situações que são importantes para o empresário nesse momento. Então, eu acho que o Sebrae conseguiu atender e está atendendo bem, juntamente com os nossos parceiros, atender as principais demandas do segmento. Tá certo. Bom, eu vou fazer um intervalo aqui no nosso programa, é bem rapidinho e na volta a gente vai ouvir um pouco sobre o João Browne, ele que é empresário, dono de um bistrô da Casa da Glória e vai contar um pouquinho para a gente como é que tem sido essa experiência de reabertura após o isolamento social. Legenda Adriana Zanotto